Música E a gente conseguiu exatamente o perfil que estava se buscando Senhoras e senhores, bem vindos a maior festa popular do planeta Que é essa identidade do negro carioca, o negro baiano, o negro brasileiro de uma maneira geral Para o trabalho que a gente vai ter com a Daniela Que é a raiz pura dessa negritude que a gente tem na Bahia Que é representativa também no Brasil Eu sou preta, trago a luz que vim da noite Todos os meus santos também podem me ajudar Salve, reforço Eu tenho sobreviver A Daniela vai se sentir em casa E vou te falar que pra gente é uma honra que é incomparável É a Daniela, né gente? E a Carnaval o ano inteiro Ela voltou E a madona brasileira de vigário A gente tá puxando muito pra raiz Pra nossa raiz, pra raiz do Brasil, pra raiz da Bahia Eu tenho certeza que vai ser um trabalho belíssimo E vamos conseguir exatamente aquilo que a gente idealizou Eu acho o máximo o samba carioca poder estar do ladinho deste terremoto chamado La Mercury No samba, quando as passistas, os meninos se quebram todo no quadril Eles são terremotos Então é uma junção de terremoto com o furacão, com o Daniela Beijo, sucesso É uma honra pro carnaval, pra cidade do samba Tá aí com você, Super Daniela Tchau